Bom dia a todos. Durante a noite, o governador do Banco da Nova Zelândia surpreendeu os investidores ao afirmar que não há necessidade de uma flexibilização apressada da política monetária. Willard sublinhou que cortes rápidos das taxas de juros poderiam causar um crescimento insustentável e infleccionar ainda mais o mercado imobiliário. O dólar neozelandês valorizou nas notícias e poderá permanecer suportado num futuro próximo, principalmente por causa dos rendimentos elevados das obrigações do país. Hoje é dia de PMI preliminares da manufatura e dos serviços para agosto, para a França, Alemanha e Zona Euro. Nos Estados Unidos, o PMI preliminar da manufatura e as vendas das habitações novas em julho. Em conjunto, estes indicadores poderão provocar a fraqueza momentânea do dólar americano. A IronFX seja-lhe bons negócios e uma excelente semana.